Ganha cada vez mais substância a possibilidade de substituição do candidato a governador pelo PT, Rafael Fonteles, nas próximas eleições. Isso porque o candidato não consegue se destacar nas pesquisas. Ele tem entre 18% e 22% em todas as consultas até agora realizadas. Esse fato tem irritado o governador do Estado. Já falamos sobre o assunto em diversas oportunidades. A primeira-dama, Rejane Dias, é a favor de uma tomada de posição do governo. A vice-governadora Regina Souza, por sua vez, não queria a candidatura de Rafael Fonteles a princípio, mas entende que o candidato tem que ser do PT. Já o governador pondera sobre a possibilidade de lançar um nome de outro partido. Ele tem especial simpatia pelo senador Marcelo Castro, do MDB. Só que ao indicá-lo, ele desagradaria o grupo liderado pelo presidente da Assembleia. Temístocles Filho trabalha para ser candidato a vice desde a eleição passada. Na última hora, foi substituído por Regina Souza, do PT. A vice-governadora indicada seria, naquele momento, uma forma do governador garantir a fidelidade de uma pessoa conhecida, amiga de longas datas, ao seu projeto de permanecer até o final do mandato. No entanto, indicar Temístocles vice agora seria, para o governador, como uma retribuição pela tolerância do presidente da Assembleia em esperar a próxima oportunidade. Caso se confirme, a substituição de Rafael Fonteles, o candidato a vice, seria indicado pelo PSD, do deputado federal Júlio César Lima, que pode se chamar de bola da vez. Rafael Fonteles será o último a saber. Como sempre.